Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo comparativo de produtos de tecnologia. Dessa vez nós vamos aproveitar a oportunidade que eu estive durante duas semanas com o LG G3 e comparar com o meu LG G2. Esse é o LG G3 e esse o LG G2. Na verdade não é um comparativo para dizer qual é melhor ou qual é pior, mas sim para mostrar as principais diferenças entre os dois modelos e ajudar você em uma eventual decisão de compra. Começar pelas características físicas dos dois produtos, vou colocar na horizontal para ficar mais fácil. Essa é a diferença de tamanho entre os dois modelos. A gente pode até fazer melhor, colocar verso com verso para ficar ainda mais evidente essa diferença. Essa é a diferença. Lembrando que o LG G2 tem tela de 5.2 polegadas e o LG G3 tela de 5.5 polegadas. No final das contas o LG G3 acaba sendo um pouco mais alto e um pouco mais espesso ou um pouco mais largo, já que a espessura a gente vai medir depois, um pouco mais largo do que o LG G2. Agora sim, falando da espessura, o LG G3 é mais fino também, até porque há uma economia de tamanho, de largura, pelo simples fato do LG G3 contar com seus lotes para cartões microSD e microSIM na parte interna, no corpo interno do aparelho, enquanto que no LG G2 esses lotes estão na lateral. Sem falar que tem as questões da bateria, mas aí a gente vai falar disso mais adiante. Vou mostrar um pouco das laterais dos dispositivos. Parte superior. As duas laterais são lisas. No LG G2 ainda tem o slot para microSIM, mas não há botões. Os dois aparelhos, pelo menos as laterais. visão geral dos dois conectores para microUSB e fone de ouvido. Lembrando que no LG G2 você tem os alto-falantes na parte inferior do aparelho. Visão geral dos dois dispositivos. Vou tirar o zoom. LG G3 e LG G2. LG G3 à esquerda e o G2 à direita. Aqui também temos diferenças mais evidentes. A carcaça externa dos dois modelos. O LG G3 tem o que a própria LG chama de plástico metalizado, que oferece um efeito mais premium ao aparelho. Já o LG G2 é um plástico que tem um relevo, mas um efeito de relevo visual. E a consequência disso é que o LG G2 fica com marcas de uso mais facilmente do que o LG G3. Outro detalhe da parte traseira que é melhor mostrar agora é o alto-falante traseiro do LG G3. Eu já destaquei que o LG G2 conta com os alto-falantes aqui na parte inferior. Na região da câmera também temos diferenças. Repare como os esquemas de botões são diferentes. O LG G3 está mais integrado ao layout do produto, ao design do produto, com os botões de volume afundados e o botão central achatado, enquanto que o LG G3 tem o botão sobressalente, o que o deixa um pouco saliente no seu design traseiro. Os dois sensores são os mesmos, sensores de 13 megapixels com estabilizador óptico. A diferença é que o LG G3 traz um flash LED duplo e o nosso sistema de foco por laser, enquanto que o LG G2 traz um LED simples para registro de fotos com baixa luminosidade. Já falamos do tamanho da tela, mas tem resolução da tela, né? Só para simples conferência, os dois modelos estão em 100% com brilho no automático. Apenas para mostrar melhor, né? Vou tirar do automático. E aí está a tela dos dois aparelhos. Eu procurei aproximar ao máximo as interfaces. O meu G3 já está com uma interface adaptada, ou o meu G2, né? O G3 eu quero ter um dia, o meu G2. Ele já está com uma interface, já que é a interface Optimus G3, que é a mesma interface do LG G3, mas os dois aparelhos estão com o sistema operacional Android 4.4 KitKat, 4.4.2 KitKat. Vou só mostrar para vocês. E aí está. Android 4.4.2 KitKat. Repare também que em termos de coloração há muito pouca diferença. As duas telas são excelentes. A LG segue acertando no quesito tela, eles seguem oferecendo telas de excelente qualidade para os seus smartphones. O que há de diferença é mesmo a resolução. A resolução do LG G3 é naturalmente maior. E repare na diferença de tamanho de ícone dos dois, né? Como você tem uma tela QHD no LG G3, ele oferece uma maior qualidade, ou uma maior resolução de exibição dos elementos na tela. Software de câmera também pode ser o mesmo. Se bem que, de novo, como eu disse no review, a câmera do LG G3 se comporta de forma mais natural e tem recursos mais bacanas. O recurso de foco através de laser é bem interessante. O que não discredencia a câmera do LG G2? É uma câmera com alguns recursos a menos, mas o sensor é muito parecido com o do LG G3. Tanto que a qualidade de fotos, a qualidade final de fotos do G3 é muito parecida com a do G2, é muito semelhante. Então, se esse está sendo o seu critério para pensar numa troca, particularmente eu não vejo muitos motivos. É claro que, para você alcançar a qualidade de fotos do G3 no G2, ou você troca a ROM do aparelho, ou você utiliza um aplicativo de câmera à parte. Porque quem já usou o G2 e quem tem a ROM Stock do G2 sabe que o software de câmera do G2 tem um problema de comprimir demais as imagens registradas em baixo luminosidade e, com isso, as fotos acabam ficando com um efeito um tanto quanto de desenhado. Parece que as fotos foram desenhadas. Então, esse problema é eliminado ou com um software de terceiro. Eu, particularmente, recomendo o FX5, o Camera Zoom FX, para utilizar no LG G2. E, principalmente, se você utiliza uma ROM customizada ou se você tem o root do aparelho, se você fez o root do aparelho, você pode utilizar até mesmo a versão alternativa da câmera do G2, que, inclusive, está aqui instalada no meu LG G2, que ele vem com várias correções, inclusive, você poder ajustar, fazer os ajustes e esses ajustes serem salvos, como, por exemplo, deixar salvo como padrão, o padrão de ISO, efeitos de cores, resolução. E esse software já vem com algumas correções, inclusive, essas correções que a gente destacou com um tempo de disparo bem bacana. Mas, voltando aqui a analisar ou comparar, mostrar as diferenças entre os dois aparelhos, entre o LG G3 e o LG G2, a pegada desses aparelhos, ou, pelo menos, daquilo que a gente pode observar durante os testes, a pegada dos aparelhos é uma pegada muito parecida. Apesar do fato de eu achar muito agradável a pegada do LG G3. Ele é um aparelho mais leve, mais fino e menos espesso. Apesar dele ser um pouco mais largo que o G2, como a gente já mostrou aqui, ele tem uma pegada muito agradável, um agarre muito agradável. Não que o LG G2 não tenha, mas a impressão que dá é que o LG G3 foi pensado para realmente ter um agarre mais confortável, tanto com uma das mãos, como com as duas mãos, na hora que você precisa digitar alguma coisa, ou na orientação horizontal para ver vídeos, rodar jogos, enfim. Me agradou muito, no caso do LG G3, um pouco mais confortável que o LG G2, que é um pouco mais estreito, um pouco mais grosso, mas, de novo, não desabona em nenhum momento o aparelho, os dois dispositivos, não ficam desabonados por conta disso. Vou aqui carregar uma certa página popular para vocês, o target HD.net. O tempo de resposta do LG G3 tende a ser mais rápido. Se bem que os resultados podem variar de acordo com a sua conexão, os dois aparelhos exibem muito bem as páginas na internet, isso é algo que me agrada muito, particularmente. Vocês podem também ter uma ideia da diferença, se há alguma diferença de coloração. As duas telas são excelentes, acho que colocando lado a lado, só colocando lado a lado, que talvez, no caso do LG G3, o branco seja mais branco, mas isso, assim, é muito leve a percepção. O que também é natural. É uma tela que tem mais pontos por polegado, é uma tela com maior resolução, então, mesmo assim, só para quem coloca lado a lado mesmo, para quem é mais exigente nesse aspecto, que vai ficar impressionado com isso, ou ficar se preocupando com esse fator. Vamos tentar aqui rodar algum jogo. Um outro detalhe, o que também é natural, o comportamento do sistema, isso independente de utilizar o marrom customizada, ou o marrom normal, o comportamento do LG G3 é um pouco mais fluido do que o LG G2. Ele oferece um comportamento mais natural. Se bem que eu adoro o meu G2, e isso não podemos negar, né? Vamos aqui pegar algum aplicativo, algum jogo, para poder mostrar para vocês, tentar comparar o tempo de abertura do aplicativo, do jogo em questão. se tentar ver se o Death Trigger 2 abre no mesmo tempo. 3, 2, 1, foi. Repare que o tempo de resposta é muito próximo. Vocês repararam que o tempo de resposta, dos dois aparelhos é um tempo muito próximo. O G3 está se conectando à loja, mas... E aqui a gente pode ver também, inclusive, a qualidade gráfica. De novo, a qualidade gráfica do G3. Qualidade de reprodução de áudio. Um aparelho excelente. Mas, em termos de desempenho, os dois estão muito, muito, muito parecidos, muito similares. Não há muita diferença entre os dois modelos nesse aspecto. Os dois conseguem oferecer um desempenho excelente, na maior parte do tempo, o que agrada e muito. E assim, durante os testes, é claro que você tem vontade de ter o LG G3. Mas aí você consegue perceber o quão bem o seu LG G2 ainda está. A LG fez um excelente trabalho nos dois modelos. E aí tem um detalhe, eu sei que muita gente vai perguntar qual que vale mais a pena ter agora, nesse momento. Se você não está com tanta grana assim, você pode optar pelo LG G2. É claro, você perde um espaço maior de armazenamento, você perde os novos recursos de câmera. E quanto à interface de usuário, você ainda pode remediar, ou colocando uma home stock, ou colocando uma launcher da sua preferência. Se você não vai viver sem os recursos novos da LG, sem a câmera com flash LED duplo, com o foco por laser, sem essa tela maravilhosa de 5.5 polegadas Quad HD, e está disposto a pagar o preço, a diferença de preço que ele custa, aí vale a pena você ir para o LG G3. Se você já é um importador do LG G2, como é o meu caso, ainda dá para esperar um pouco mais. É claro, eu estou gravando esse vídeo no começo de setembro de 2014. Eu acredito que lá para o final do ano, onde as promoções de compras e vendas de produtos vão estar um pouco mais efervescentes, eu acredito que até lá o preço do LG G3 já vai cair, ou vai cair de um valor considerável. Hoje já é possível encontrar algumas promoções na internet, onde o LG G3 está custando menos do que os R$2.300,00, inicialmente sugeridos pelo aparelho. Então aí, quem sabe, vale a pena a troca. Mas entendo que o LG G2 ainda é um baita de um smartphone. É um excelente dispositivo, é um excelente modelo top de linha, ainda é um modelo top de linha muito bom, onde muita gente vai se beneficiar das propriedades e das características desse aparelho por um bom tempo. Então, acho que não precisa ter tanta pressa para a troca, e não tem o melhor ou o pior. Eu acho que o G3 é uma atualização do G2, tem algumas diferenças bem consideráveis, principalmente no design, na câmera, na tela, que deve atrair uma boa parcela de usuários. Mas entendo que para muita gente, talvez ficar com o G2 ainda é uma boa opção. Enfim, é isso. Se você quiser ver mais sobre esse e outros comparativos e reviews de produtos de tecnologia, é só acessar o www.targethd.net. Quem quiser pode seguir o blog no Twitter, no arroba Target HD, ou acessar esse canal de vídeos no YouTube, no youtube.com barra blog Target HD. Eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no arroba o Eduardo Moreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.